e aí galera mais um videozinho pesado para vocês aqui hoje vamos estar instalando lâmpadas de led no farol de milha do logos rapaziada a gente está utilizando lâmpadas originais correto aquelas lâmpadas pequenininhas amarelada vocês vão ver no vídeo vou mostrar para vocês agora as lâmpadas que está no farol de milha e hoje vamos estar instalando aqui rapaziada ó as lâmpadas de led rapaziada ó a lâmpada está aí ó vou mostrar tudo certinho para vocês vão mostrar tudo bonitinho a lâmpada como é que ela é e vamos instalar lá fechou então já deixa o like se inscreve no canal a gente tem vários vídeos do logos aqui tá roda do logos aqui no meu quarto tá turbina intercúria vários projetos então se inscreve deixa o like e bora lá para o vídeo que está pesado rapaziada bom galera aqui tá o logos certo com os farol de milha se você não viu a instalação do farol de milha passo a passo tá aparecendo um card para vocês aí só clicar vocês já vai direto para o vídeo deu fazendo a instalação dos farol de milha no logos certo rapaziada então tá aí ó eu vou acender eles para vocês ver como é que tá a iluminação certo aí galera essa é a iluminação tá no vídeo parece que ela é um pouco mais esbranquiçada no vídeo mas rapaziada aqui pessoalmente ela é bem amarelada olha aí como é que fica no chão ó bem amarelado então vamos tá tirando essas lâmpadas aí vou mostrar pra vocês certo a lâmpada que está aí né e as esquenta muito rapaziada olha esquenta demais então vamos colocar agora led rapaziada certo então bora desmontar o para-choque rapaziada tá aqui a lâmpada que eu vou usar chegou hoje aí do mercado livre correto então essa é a lâmpada que eu irei utilizar é a mesma lâmpada dos faróis tá farol de alto e baixo é a mesma lâmpada rapaziada tá só que é o plug é h3 né que é para os faróis de milha certo então tá aqui ó cartãozinho de garantia tudo certinho então aqui como vocês podem ver o plug ó é para farol de milha certo h3 e a minha do farol alto e farol baixo né do é h4 certo então tá aí zero nova acabou de chegar e é mostrar pra vocês aqui e ela é h3 6 6 mil k certo 7 8 mil e 200 lumens então a lâmpada muito boa muito boa mesmo né eu quis comprar a mesma lâmpada da mesma marca tudo pra ficar tudo igualzinho certo rapaziada então bora lá instalar vamos tirar o para-choque é quatro parafusinho e vamos fazer a instalação fechou então bora meter marcha rapaziada é isso aí rapaziada ó a diferença mano a claridade disso aqui olha só ó cê tá doido mano essa aqui é a lâmpada que eu tava utilizando rapaziada ó ó essa é a lâmpada que eu tava utilizando certo lampadinha bosta mesmo ruim né ó agora é led para o patrão então vamos acabar de acertar aí olha olha nossa cê é louco vai ficar pesado esse farol de milho aqui hein rapaziada tá aí já ligado os dois certo tá os dois funcionando o colherzinho já tá ó a milhões vocês vêem que ele já levemente tem um tom azulado né ó essa porra vai ficar top mano lembrando que aqui também tem rapaziada ó nos faróis alto e baixo também tem a mesma lâmpada não muda nada então cê já imagina como vai ficar isso aqui né rapaziada vai ficar top mano olha aí galera ó olha aí como ficou rapaziada olha aí como vocês podem já notar um tom meio azuladinho né nossa vai ficar muito top depois eu vou ligar esse aqui ó junto pra vocês verem tudo certinho agora basicamente é só encaixar o para-choque no lugar e vim regulando né a altura dele certo olha aí tá 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 Olha aí rapaziada Como é que ficou Os quatro farol aí acesos rapaziada Aqui tá na luz baixa Né E aí os milha Aqui tá um barulho bem forte de ventoinha rapaziada Porque são quatro lâmpadas Quatro ventoinha sendo ligada Então olha só rapaziada Claro que eu vou filmar pra vocês a noite né Pra encerrar o vídeo Pra vocês verem Mas mano olha isso rapaziada Isso é louco Eu vou tentar gravar aqui pra vocês E eu ligando um depois o outro e vice-versa Chegou a hora de testar aí os LEDs do farol de milha E ligar tudo junto pra vocês verem Certo Vamos aqui no console apertar este botão Que é o botão dos farol de milha Bom foram acionados Vocês podem ver lá a luminosidade Do farol de milha Olha só a diferença Galera Vou mostrar pra vocês aí Juntamente com o farol também de LED Né Olha aí a grande diferença Mais ou menos aí a visão daqui Né O carro tá ali na garagem Mas olha só Farol baixo Farol alto Ó E aqui só os milhas Certo Agora eu vou desligar os milhas E ligar somente Lanterna E o farol Baixo Alto Baixo E agora ligar A Os milhas Olha aí a grande diferença rapaziada Tá vendo ó É como se os faróis de milha Eles preenchessem Os espaços vazios Do farol Certo Então vocês podem ver Tá bem claro hein Aí você percebe que essa parte aqui ó Já ficou mais escuro Essas aqui também Então vou mostrar lá pra vocês O carro agora Lá pro lado de fora E aí galera Olha a claridade rapaziada Somente dos faróis de milha Rapaziada Somente dos faróis de milha Em breve vou fazer um vídeo pra vocês Andando com o carro Mostrando o carro Melhor né Infelizmente não vai dar pra sair com o carro Pra vocês poderem ver Olha aí rapaziada Aqui tá ligado só a lanterna do carro Tá ó Somente a lanterna Uma lanterna bem fortinha Mas olha aí rapaziada Normalmente eu ando assim ó Lanterna e milha Só Sem farol Olha só E essas lanternas aí rapaziada Elas dão um efeito meio que xenon De longe ela fica azul Fica uma coisa top rapaziada Vocês não tem noção Muito barato Melhor custo e benefício No mercado livre Vocês vão pagar em torno aí De setenta reais O par Então mano Olha só rapaziada Como fica top Agora eu vou ligar tudo junto Pra vocês verem Olha aí galera Agora eu liguei tudo junto Certo Olha como é que fica Realmente é muito forte rapaziada A câmera até nem foca Pra vocês terem noção De tanta iluminação Olha aí Vim mais perto aqui Pra vocês verem Olha aí Farol Né Todos de vídeo Certo Mano Você é louco Queria muito Ver Como é que ia ficar O carro andando Galera Nossa mano Ia ficar Nossa Você é louco Queria muito ver Como é que o carro Ia ficar Andando na rua Tá ligado De longe O carro lá Longeão Lá E o carro Vindo Nossa Mas em breve Vou fazer esse vídeo Provavelmente Vai ser um dos próximos vídeos Do Logos Já vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar os LEDs A noite Entendeu Vou pedir pra um parceiro meu Filmar E vocês vão ver O desempenho dos LEDs A noite Rapaziada Utilizando farol Né E os milhas Nossa Agora dá até gosto De usar os farolos de milha Imagina esses farolos de milha Na estrada O desempenho Que deve dar Olha a iluminação Disso aqui Rapaziada É porque aqui tem um muro Né Então a luminosidade Não vai pra lá Mas olha a iluminosidade Disso aqui Vai até lá no muro Tranquilamente Olha Olha E é isso rapaz Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Inscreve no canal É um negócio que eu queria fazer Há bastante tempo Porque tava feio Aquelas lâmpadas amarelas Vocês viram no começo do vídeo Horrível 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 Então é isso aí rapaziada Vamos fazer um comparativo agora E pra finalizar o vídeo Então é editor Coloca aí O farol das lâmpadas Amarela E depois vamos voltar pra cá Então Marcha E aí E aí E aí E aí E aí Galera, vim finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vocês viram a grande diferença Não tem nem comparação As lâmpadas convencional E com as lâmpadas de LED Não tem nem comparação É muito mais top LED Consome muito menos E também ilumina muito mais Fechou rapaziada Espero que tenham gostado Vou estar gravando um próximo vídeo A noite do carro andando na rua Para vocês terem uma noção De como que é a iluminação do LED Andando na rua e tal E a iluminação do LED De quem vê você vindo Na verdade Contra, contra a luz E vocês vão ver que fica azul Esses LEDs ficam azul Fica muito top Vocês não tem noção Fechou? Então vou gravar para vocês Tão várias ideias de gravação De vídeo para o Logos Tem vários temas aqui Como vocês podem ver A roda está aqui A turbina está aqui Vou gravar um vídeo sobre isso também Se as rodas do Logos Estão aqui E quais rodas estão nele Vocês já pararam para pensar? Então vou gravar também Então é isso Então se inscreve Compartilha E os próximos vídeos Estão vindo pesado Então aguarde rapaziada Tamo junto